E aí pessoal, tudo bem com vocês? Elvis aqui na área, Elvis do canal Osnão Presley Espero que esteja tudo bem com vocês, pois comigo está tudo ótimo Tem dado uma assinada aí no canal, mas tamo aí de volta E hoje eu vim trazer pra vocês aí sobre uma realidade de vocês Não estão prontos, descobrimos aí a verdadeira identidade do Batman O Batman era um guerreiro maia, não, 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 brincadeira, brincadeira Na realidade a gente vai falar sobre Kamazot, que é um deus maia Que por sinal é idêntico ao Batman, não sei se a ideia foi tirada desse personagem histórico ou não Mas é muito idêntico, né? E é isso, é esse vídeo, a gente vai falar sobre isso Mas antes eu peço pra que você deixe seu like, deixe seu comentário Curte, comenta, compartilhe com os amigos Eu tô falando um pouco baixo, porque eu tô gravando esse vídeo um pouco tarde Que foi um tempo aí que eu arrumei para levar Mas aí deixa o like, deixa o comentário Que isso fortalece demais o canal E quem sabe um dia eu possa ter mais Tá aparecendo mais por aqui pelo canal, né? E é isso aí, peço que você se inscreva, curte, compartilhe Escreva aqui embaixo o que você achou do vídeo O que você achou sobre esse deus maia E sobre as coincidências que vai acontecer ali entre esse deus maia E outros seres aí que apareceu também na história Como no Chile, por exemplo Bom pessoal, e é isso Ficamos agora com o vídeo Não, não é o Batman Já conheceram o Camazotes? O deus morcego dos maias? Tudo começou no México Em um culto entre os índios zapatecas De Uaxaca Depois a figura foi adotada pelo panteão da tribo Guinchê Maia Foi aí que as lendas sobre deuses morcegos Foram registradas na cultura maia Em muitas culturas Os morcegos são considerados criaturas ameaçadoras Eles são noturnos E associados à noite Que também são associados à morte Existem espécies com aparências relativamente bizarras Por isso assustam os seres humanos Sem mencionar Que existe uma espécie que realmente Se alimenta de sangue O morcego vampiro Desmudos rotundos O que não ajuda na imagem da criatura em nossa cultura Na cultura maia O deus morcego Camazotes Está diretamente ligado à morte Vou te contar um pouco sobre uma das lendas do Camazotes Uma criatura monstruosa Que habitava uma caverna chamada A casa dos morcegos O povo Que é um livro de registro documental Sobre a cultura maia A maioria dos estudiosos acreditam Camazotes foi baseado no morcego vampiro gigante Que provavelmente foi extinto no período Pleistoceno Um dos primeiros períodos da história da Terra Continuando a lenda No Popovu Sotzilahá Era o nome de uma caverna Onde Camazotes morava Era um monstro Com o corpo humanoide A cabeça de um morcego E o nariz que lembrava a faca desse lex Acreditava-se Que o monstro atacava suas vítimas Pela cabeça Decapitando-as Nesse livro Popovu Também conta-se que A criatura decapitou um herói maia Hunapu Os registros contam também Que O Camazotes foi responsável pela Destruição da humanidade Durante a era do primeiro sol Demônios e monstros Parecidos com morcegos São comuns Nas lendas da América do Sul E na América Central Outro exemplo É a lenda do Strachan No Peru E no Chile Que Acredita-se Ter sido criado Por um feiticeiro Conhecido como Kako Realizou um ritual Que sua própria cabeça Foi cortada E criou orelhas gigantes E garras enormes Que se tornaram asas Esta unipresença De lendas De monstros Morcegos gigantes Leva muitos Arqueólogos A ter uma base De encontro Um Com um animal real O morcego vampiro E favorecido Pelas suas Associações Históricas Que tem Derramamento de sangue E sacrifício Em suas lendas Essas mesmas lendas Podem ser Verdadeiras No período Preistósceno Primitivo Será que existiria Até a nossa época atual? Pessoal É isso aí Obrigado por ter Assistido o vídeo até aqui Não se esqueça De deixar aquele like Maroto De se inscrever No canal Apertar no sininho Quem não é inscrito E é isso aí pessoal Muito obrigado Tchau